Olá, gurias e gurises, tudo bem? Então vamos lá falar sobre cabelos. E há muito tempo eu estava para testar um produto que muitas pessoas me pediam para eu falar sobre esse produto aqui. É o banho de verniz da Foreverliss. É esse bonitão aqui que certamente vocês já conhecem, devem ter visto por aí, né? O cheiro é maravilhoso. O cheiro é delicioso mesmo. É um cheiro agradável, fica no cabelo esse cheiro agradável. Eu acabei de usar ele, sequei o meu cabelo só com secador, não tem chapinha. Está um pouco úmido, assim, o dia está bem chuvoso aqui, então demora para secar. Eu não sou muito amiga de secador, não, muito menos chapinha. É um creme muito consistente, assim, do jeito que eu gosto. Rende pra caramba no fio. Ela veio no meu cabelo duas vezes com shampoo transparente. Então, retirei, né, todo o shampoo e o excesso da água também. Fui enluvando, mecha por mecha, com o produto, sempre cuidando para que não chegue na raiz do cabelo. E aí eu deixei enroladinho só, assim, num coquinho, durante 20 minutos. Mas aqui diz que é para deixar 10 minutos. Mas eu sempre deixo 20, assim, nunca deixo 10. E o cabelo, eu já sinto que ele dá uma derretida. É impressionante, assim, a textura que o cabelo fica. Na primeira vez que eu usei, me deu até um medo, assim. O cabelo ficou muito estranho. É, de derretido, né. Então, aí eu deixei 20 minutos e fui lá e retirei com água só. Não usei shampoo nem nada. O cabelo fica maravilhoso. Ele molhado já fica num brilho perfeito. Aí sequei com secador, né, e tal. E aí abre um brilho, um brilho espelhado, né, típico do brilho que eu gosto. O produto é de ótima qualidade e eu repito, o cheiro é um cheiro muito agradável e que fica mesmo no cabelo cheiro. O brilho que o cabelo fica dura até a próxima lavagem, pelo menos no meu cabelo dura. Aqui na embalagem diz, maciez, brilho, restauração, recupera, cauterizando os fios secos e danificados. O fio fica muito bem tratado, muito bonito. O cabelo muito solto, o cabelo fica firme, sabe, fica com balanço e ao mesmo tempo um cabelo firme. É realmente um cabelo bem tratado. Não tonalizei aí no cabelo, tá, então não é brilho de tonalizante de nada não. É do produto mesmo. Ele fica com balanço, um cheiro muito gostoso, enquanto eu mexo no cabelo dá aquele cheiro bem gostoso. Fica um fio liso, assim, alinhado, sabe, não é nem liso. É um cabelo alinhado, é um cabelo que fica no lugar. Não fica um cabelo rebelde não. Eu uso uma vez por semana ou a cada duas semanas, conforme eu achar que o meu cabelo precisa, sabe, de um cuidado extra, de um brilho extra. 250 gramas, então não é um produto caro e é um produto que rende bastante, porque eu coloco um pouquinho na mão pra enluvar a mexinha e o produto rende mesmo. Eu não sei se é porque o cabelo tá com um pouco de água e aí já mistura, né, com produto pode ser. Mas realmente rende e eu acho que é um ótimo custo-benefício. E aí o cabelo fica essa coisa maravilhosa que vai desde a raiz até as pontinhas. Super aprovado e super recomendo. Então o vídeo era esse e eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.